Olá amigo, amiga, vendedor, vendedora, líder, empresário, empresária. Você já pensou ir para a Europa dentro do Brasil? É. Essa cidade está dentro do Brasil, está no sul de Minas. É uma cidade totalmente focada para você cliente, você turista. Ela chama-se Monte Verde. Nessa cidade você encontra não só uma arquitetura totalmente focada nos hábitos europeus, principalmente suíço, mas também uma maneira de saber encantar o seu cliente. Você vai encontrar aqui queijo, vinho, fundi. Ontem mesmo eu experimentei mais de sete tipos de fundi. Malharia específica e principalmente um atendimento diferenciado. E é exatamente essa proposta que eu estou lhe trazendo esse vídeo agora. Se você acha que você está com um problema, que você está sem cliente, pense também nesse exemplo que eu estou lhe dando. Aqui em Monte Verde tem apenas 4 mil habitantes, mas em época de temporada chega até mais de 30 mil pessoas aqui. E mesmo assim eles se adaptam para vender um atendimento e um produto diferenciado. Essa foi a dica minha, André Ortiz, o eterno professor aprendiz para você. Vendedor, vendedora. Foque na solução e não no problema. Um forte abraço. Até mais.